no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia com apoio da Loja Divina Cor de Santa Terezinha Bom Princípio na rua Pedro Nais duzentos e setenta e cinco, moda masculina e feminina em modelos inovadores e estilosos. Loja Divina Cor sempre com promoções especiais visite hoje mesmo. A vida é como dirigir um carro, você tem que olhar lá na frente e estar atento a tudo. Um descuido pode ser fatal. É preciso observar a sinalização ao longo da estrada e se guiar por ela. Alguns avançam nas decisões quando o certo seria parar e refletir. O sinal estava vermelho, mas houve o avanço. Resultado, tristeza e desilusão. Outros param e perdem as oportunidades quando deveriam ter avançado. Desatentos, perdem ricas oportunidades na vida. Precisamos viver em alerta, conectados em Deus, prontos para agir da melhor maneira possível. Às vezes, precisamos parar. Outras vezes, precisamos avançar. Que não podemos é viver como se esses sinais não existissem. As estradas seriam um caos sem sinais de trânsito. Na estrada da vida, também necessitamos desses sinais vindos de Deus para sabermos a hora de avançar e de parar. O caminho é longo, cheio de obstáculos e observar a sinalização é garantia de uma viagem segura. Prestar atenção no sinal amarelo, atenção, vermelho, pare, verde, siga, isso pode fazer toda a diferença na estrada da vida. Esteja receptivo a esses sinais e vai em frente. Loja Divina Cor na Rua Pedro Nais, número duzentos e setenta e cinco em Santa Terezinha, Bom Princípio. Fone Watts nove nove oito zero sete cinquenta e dois oitenta e quatro. Instagram Divina Cor, underline oficial, Facebook Divina Cor, loja Divina Cor da Vainir Luft, um espaço criado para elevar a sua autoestima e qualidade de vida. E a mensagem do dia estará no YouTube, se inscreva no nosso canal, se você gostou da mensagem, deixe seu like e ative as notificações no sininho pra te avisarmos sempre que tiver novos vídeos. No Ligação Total, mensagem do dia.